Mais Bendeza é Carro Bendeza e Carro Bendeza aqui na Casa das Máquinas que tem as máquinas mais incríveis, Alex, bom dia! É isso mesmo, Fábio, você que está pensando em comprar sua moto autocilindrada, passa aqui na Casa das Máquinas, estamos com grandes ofertas, com o estoque aqui esperando você, então não perca tempo, antes de fechar negócio em qualquer lugar, passa aqui na Casa das Máquinas que vai dar negócio. Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta que eu tenho para você aqui na Casa das Máquinas, esta Thrive Bonneville, é uma T120 2016 por R$ 35.900, R$ 35.900, agora olha só, esta Thrive Tiger é uma R$ 1200 Explorer, ela é uma 2013 por R$ 37.500, R$ 37.500, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e entra em contato agora com a equipe de vendas da Casa das Máquinas, para fechar, nós preparamos esta roda CBR, é uma 1000RR, é uma Fire on Blade 2012 por R$ 42.900, e além destas motos, tem muitas outras aqui na loja que está incrível, Alex! É isso mesmo, não perca, corra agora mesmo aqui para a Casa das Máquinas, você vai encontrar as melhores motos de Joinville e região, todas as motos inspecionadas e com garantia, é isso mesmo, entrada facilitada no cartão de crédito e a melhor negociação é aqui na Casa das Máquinas. Está procurando uma moto de qualidade? Então vem para cá, vem para a Casa das Máquinas, porque aqui tem as ofertas mais incríveis! Esperando por você! Tchau!